O choque foi exatamente contra o portão da escola. O acidente aconteceu por volta do meio-dia, horário de saída das crianças. Uma menina de 11 anos que estava na calçada foi atingida. O que eu sei é que ela estava vindo do colégio e a mãe dela estava subindo para encontrar ela. E no meio do caminho a mãe dela já tinha recebido a ligação que ela tinha sido atropelada aqui. O pincel, hoje é o primeiro dia de aula dela. Hoje é o primeiro dia de aula dela. Ela ainda está indo na semana, espera, mas ela está falando. Sente. Está consciente, está consciente e tudo. Só vamos levar para a HGE porque como foi um túmulo que ela tomou o estrago do carro. Os funcionários da escola fazem do passeio público estacionamento para os carros. A prática dificulta a passagem dos pedestres e deixa o local mais vulnerável a acidentes. Ninguém da direção do colégio quis conversar com a nossa equipe. Rapaz, na escola a menina mais está segura. Meio dia e 15 agora, segundo uma tia da menina, a criança está em observação, passou por exames. E está esperando a visita de um ortopedista para saber se vai ter alta médica. A gente fala todo dia aqui da insegurança do trânsito, da violência do trânsito. O cara perde o controle do carro, invade a calçada, atropela uma menina que está na porta da escola. A gente tem que ter responsabilidade para dirigir. Meio dia e 15, foi enterrado ontem à tarde, em Feira de Santana, ao corpo daquele bebezinho de 10 meses, que foi atropelado junto com a tia, no dia 31 de março. Laysa Beatriz Ferreira, ela estava, não sei se vocês lembram desse caso, ela estava no colo da tia, de Aline Nunes dos Santos. De 26 anos, a Aline morreu na hora. Um carro que veio desgovernado, assim também. Veio desgovernado, diz que foi desviar de uma motocicleta, não sei o quê, e imprensou as duas contra uma residência. Laysa ainda foi levada para o hospital, estava internada no Hospital Estadual da Criança desde o dia do acidente, mas infelizmente não resistiu. Ela morreu na madrugada de ontem. Dona Gildete é bisavó da bebê, Laysa Beatriz Ferreira, de 10 meses. Ela não se conforma com a morte da criança. Eu estou muito triste com isso, com muita balada. Tem oito dias, minha neta morreu. Agora já vem, acho que é dez dias hoje. Dez dias só. Dez dias hoje, de novo, esse problema. Eu pensava da minha bisneta sobreviver, né? Laysa estava no colo da tia, Aline Nunes dos Santos, no dia 31 de março, quando as duas foram atropeladas por este carro. Elas passavam por esta calçada, na Avenida João Durval, em direção à casa da avó da criança. O veículo chegou a invadir a casa e derrubou parte da estrutura. Aline morreu na hora. Laysa foi trazida aqui para o Hospital Estadual da Criança no dia 31 de março. De acordo com a assessoria do hospital, ela chegou com um corte profundo na cabeça e foi levada para a UTI, onde permaneceu em coma. Laysa morreu na madrugada desta quarta-feira, dez dias depois do acidente. O condutor do veículo, Edmilson Silva Santos, se apresentou voluntariamente a um posto policial. Ele fez o teste do bafômetro e comprovou que não estava sob o efeito de bebidas alcoólicas. O motorista afirmou ter perdido o controle do carro ao desviar de uma motocicleta e que dirigia a 60 km por hora, velocidade máxima permitida na via. A delegada responsável, Milena Calmon, afirma que já pediu à prefeitura as imagens das câmeras de segurança instaladas na via. Sendo provado que houve culpa na conduta do motorista, ele vai ser indiciado por homicídio culposo e o inquérito vai ser concluído e encaminhado para o foro. Há dez anos, a família vivenciou uma tragédia parecida. O avô de Laysa Beatriz também morreu atropelado no mesmo local. Já perdi meu pai, minha irmã e agora minha sobrinha. Se encontrar amigos, que eu já perdi também aí, muitas vítimas, se for contar, muitas. A única coisa que eu quero é justiça, só isso que eu quero. É justiça, para que não venha outra família estar passando o que a gente está passando. Mas é quanto tempo leva a prefeitura para liberar essas imagens das câmeras de segurança para a delegacia, hein? Doze dias já? A menina morreu, a tia morreu, a menina morreu. E aí? Quanto tempo vai demorar? Hein, Calil? Boa tarde, meu filho. Rapaz, o pessoal demora muito nessas coisas burocráticas. Quando seria simples para dar uma resposta logo à família? O cara foi lá, ok, fez o teste do bafômetro. Diz que não tinha ingerido bebida alcoólica. Mas atropelou, matou duas pessoas. Com cubo ou sem cubo, o cara matou. Morreram as duas pessoas e não tem a resposta para essa família, não? Muito boa tarde para você, Jéssica. Um abraço para o telespectador do Bahia no ar. Realmente, é a pessoa pena para poder saber a verdade, isso que nós cobramos durante toda essa semana com relação a essa fatalidade que aconteceu. Não sei se é uma fatalidade, mas vamos partir do princípio que tenha sido, né? Para a gente não cometer nenhum tipo de injustiça. Agora, a demora realmente é muito grande, desde a perícia até o resultado final, até ser encaminhado à justiça. Tudo isso aí vai se arrastar por muito tempo. Vai ficar o sofrimento aí para a família que quer, na realidade, que a justiça seja feita. Mas, infelizmente, não é culpa do juiz, não é culpa do desembargador. Infelizmente, a nossa justiça hoje, ela se arrasta com relação a processos, né? Porque ainda vai se abrir um processo. Por enquanto, ainda está na questão envolvendo a parte técnica, a parte da perícia, para depois ser remetido para a justiça. E durante todo esse tempo aí, que a gente não vai nem correr o risco de dizer quanto tempo será, né? A família vai sofrer buscando a verdade, buscando a punição dos possíveis culpados. Tudo isso vai se arrastar. Infelizmente, essa é a nossa justiça. É a justiça brasileira, é a polícia brasileira, que, infelizmente, tem problemas por causa da demanda, por causa, às vezes, de falta de recursos técnicos, de equipamentos, de muita coisa que falta, tanto dentro da polícia, como também dentro da justiça. Jéssica? É a justiça, sobretudo, essa lei ultrapassada que nós temos aí, que defende mais o marginal e defende menos a sociedade. O criminoso é que tem aí o benefício da dúvida, né? Que é inocente até que se prove o contrário. Mas, enquanto isso, o povo vai morrendo, vai sendo assaltado, vai sendo estuprado, vai sendo sequestrado. E ninguém defende essas pessoas. Meio dia e vinte agora. Vai, daqui a pouco, você vai ver comigo. Vai acompanhar o drama de um pai. Ele tem um filho de 16 anos. O menino é viciado em crack. Esse menino já fez miséria dentro de casa pra sustentar o vício. Você vai ver o que o pai, desesperado, fez pra conseguir segurar esse menino. Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas, pra você não dizer que é só uma notícia que eu dou aqui, deixa eu dar uma boa notícia que eu tenho daqui a pouco a caixa premiada. Olha, eu tenho cinco caixas. Vem comigo. Vem comigo cinco caixas aqui, ó. Todas elas têm dinheiro pra você. As cinco caixas... Cadê? Tô aqui. As cinco caixas têm dinheiro pra você. Prêmio máximo de mil reais. Você liga 9965-3011-9965-3011 pra participar e ganhar aqui no seu Bahia Noir. Vamos lá. Vamos ver o drama desse pai. Esse drama que é realidade de muitas famílias aqui da Bahia e do Brasil também. Esse pai que tem um filho de 16 anos viciado em drogas, procurou a nossa produção pedindo ajuda. Porque não sabe mais a quem recorrer. Ele chegou ao ponto de trancar o filho em casa. Seu José leva a nossa equipe para conhecer a casa onde mora com a mulher e os três dos sete filhos do casal. Em praticamente todos os cômodos existem marcas do garoto viciado em drogas. Esse quarto aqui, tudo tinha porta. Esse aqui ele arrombou. Arrombou pra pegar a peça aqui dentro e roubou. Ele levou o aparelho. Esse era o quarto onde o adolescente ficava. O pai desesperado, sem saber o que fazer, acabou colocando estas grades tanto na janela quanto na porta para poder manter o filho longe das drogas. Mas nem isso foi suficiente. Por questões de segurança e por ele ser menor de idade, a gente não vai identificar o rosto do adolescente, mas eu vou tentar conversar um pouco com ele pra saber o que que levou você a esse caminho. Vamos lá. Você quer sair dessa vida? Quero. O diálogo com ele é difícil. O adolescente permanece monossilábico, mas assume que rouba para alimentar o vício. Um roca junto. Vende? É. A nossa equipe vai conduzir o adolescente para uma casa de recuperação, junto com um dos colaboradores do centro. O garoto deixa a casa sem se despedir da família. Essa é a última esperança do pai. Espero que Deus me ajude ele, porque ele está precisando fazer um tratamento físico, um médico para avaliar a situação dele, física dele, porque pela idade dele não é para estar com esse peso. Chegamos em Vila de Abrantes, onde fica a Casa de Apoio aos Jovens. Já estou aqui com o Valnei, que veio acompanhando a gente, foi buscar o adolescente com a gente. Qual é o procedimento agora? Bom, nós vamos entrar, para que vocês possam conhecer o nosso trabalho. Nós temos aí com, em média, de 30, 40 jovens. E o objetivo maior é trazer esse jovem, que nós fomos buscar, fizemos uma entrevista lá na casa dele. Ele está, de fato, querendo essa ajuda. Ele está querendo esse apoio nosso. E nós estamos aqui para estar dando esse apoio aqui, internando ele aqui na casa. Rapaz, que tristeza. Você vê o tamanho do menino? Ele tem 16 anos de idade, parece um menino de 12. Magrinho, mirradinho, isso é a droga. A repórter pergunta, o que que te levou a isso? Não sei. Foi um amigo que chegou e disse, prova isso aqui, que é massa. O cara que disse, olha, você está querendo um dinheirinho? Toma aqui, prova isso aqui. Prova isso aqui, me ajude a vender isso aqui, que você vai ganhar um dinheiro fácil. Olha aí, olha o dinheiro fácil. Olha o negocinho massa que ele provoca ali, o que é que levou ele. O pai desesperado, seu José, coitado, pedreiro, trabalhador, tentando educar o menino. O menino estava na rua, pronto, experimentou a droga, não conseguiu largar mais. Por que essa história? Ah, porque eu consigo sair. Você não viu o que ele disse? Você quer sair? Quero, mas não consigo. Mas não consigo. E o pai não sabe o que fazer. Quantos pais, nesse momento, olha aí, está vendo isso aí? Ali no, aquele tijolo que a gente estava mostrando, é o lugar onde ele esconde a droga, dentro da própria casa. Olha o tamanho desse menino, mesmo, 16 anos de idade. A gente vê um menino de 16 aqui, que parece que tem 20. Esse parece que tem 12, 10. Acabado já com a droga, aos 16 anos de idade. Eu espero do fundo do meu coração que ele consiga se recuperar. Agradeço o pessoal que acolheu esse menino, que atendeu o apelo. Mas olha aí, Calil, são quantas famílias que vivem esse mesmo drama, que estão com seus filhos viciados em droga, roubando em casa, roubando fora de casa, para alimentar o vício e acabando com as próprias vidas, Calil. Quantas pessoas não estão vivendo isso agora? Incontáveis. São milhares, milhares de famílias que passam por esse drama, que passam por esse desespero de ver os seus filhos caindo de cabeça no mundo das drogas. Agora, no caso particular desse senhor, desse pai de família, ele não está prendendo o filho por ódio do filho, por não gostar do filho. Pelo contrário. Ele está fazendo isso por amor ao filho. Por tentar salvar o filho da morte. Por tentar salvar o filho do mundo das drogas. Agora, por falta de políticas públicas, a realidade é essa, não vamos ficar aqui tapando o sol com a peneira, esse pai é obrigado a fazer isso. E o que é pior, ele também pode ser punido por isso. Porque se a justiça entender que é um caso de cárcere privado, esse pai pode ir para a cadeia. Aí eu pergunto, e essa criança vai ficar com quem? É lamentável, falta de políticas públicas. Infelizmente, a gente vive uma demagogia nesse país que chega a ser irritante. A gente não vê, de fato, ajuda a centros de recuperação. A gente não vê ajuda a organizações não governamentais responsáveis por retirar crianças, adolescentes, que estão entrando no mundo das drogas e que muitas vezes não voltam mais para casa porque são mortos ou pela bandidagem ou em confronto com a polícia. É lamentável isso que a gente está vendo. É um drama que está na família de muitos brasileiros, milhares de brasileiros, que não gostariam de ver os seus filhos, os seus entes queridos nessa situação. E aí vão ao absurdo de prenderem os seus filhos, de colocarem eles presos para que não vão para as drogas. Não é a saída, não é o caminho. Agora, é preciso também que os nossos políticos vejam essa imagem de uma outra forma. Agora não é momento de direitos humanos entender que o pai está sendo desumano. Não é momento. O pai pode estar até sendo desumano com o seu filho, mas está sendo por amor, está o fazendo por amor, por não querer ver o seu filho morto. Entre ver o filho morto e preso, ele prefere o filho preso. Mas, infelizmente, a nossa justiça, a nossa sociedade não olha com esses olhos, principalmente os políticos. Não fazem absolutamente nada para combater de fato o tráfico de drogas. O próprio governador, Jacques Wagner, durante uma entrevista, nos disse isso na Rádio Sociedade da Bahia. Estamos enxugando gelo, estamos prendendo pequeno traficante, estamos levando para a cadeia aquele traficante de menor potencial, mas o grande traficante não se prende, não consegue prender. Então, eu acho que já está na hora de se dar um basta a isso tudo, acabar com esse para me gerar no tráfico de drogas, com políticas mais sérias, mais corretas, tirando de circulação o peixe grande, o tubarão, que a polícia muitas vezes sabe, mas não prende porque tem as costas largas. E outra, Calil, outra coisa que você sempre diz aqui e que eu repito também, não é caso só de polícia, não é caso só de prender o traficante, mas sobretudo de sair, de acabar com quem consome, de prevenir o consumo. Esses meninos aí, sabe o que é no fim das contas? A gente bate tanto aqui, mas o pessoal faz ouvido surdo. O segredo, meu amigo, para ter um mundo civilizado, para ter um mundo tranquilo é educação.